Olá meu povo lindo da culpa dos astros, eu sou Martina Glouchakov e estou aqui para fazer mais uma vez essa leitura para você, tem sol, lua, semente, vênus, júpiter, no signo de virgem, gratidão a todos por estarem aqui, gratidão a você também, que não tem nada a ver aí com virgem, mas veio dar uma olhadinha aí nessa pessoa importante para você que tem virgem como signo solar, né? Gratidão, gratidão também a vocês aí que participaram da mesa radiônica coletiva que tiveram lá no Telegram, né? No Telegram, né? Foi muito legal a participação de vocês, muito especial para mim. E mês que vem tem mais, hein? Mês que vem vai ser a mesa de Ganesha para atração de prosperidade, muita prosperidade e abundância. Dia, dia mais ou menos, dia 26, por aí eu já vou estar informando como é que faz as inscrições, tá? Olha lá virgem, se não está inscrito no canal, se inscreva, os outros canais aí estão abaixo. Vamos ver virgem. Eita, pau! É tiro, porrada e bomba? Tá metido em confusão virgem? Eita, lasqueira! O pau vai comer aqui, e vai comer feio mesmo. É um disco que me disse aqui, eita, que foi isso aqui no reino de virgem? Já começa com cinco de paus, eu vou pôr umas de espada, depois eu vou pôr duas de espada, uma página de paus. Eita, pau! Que conversa é essa que botaram o virgem no meio desse bafafá aí? Só que virgem, tira uma espada aí, fala assim, não vem não, hein? Não atravessa meu caminho não, senão comigo. Escreveu, não leu? Como é que é? Pau comeu, né? Virgem, tu vai tá aí metido aí numa conversa aí, porque disseram que virgem disse, virgem disse isso, não sei o que, não sei o que. Virgem vai tirar a espada e vai falar assim, vamos ajustar logo essa conversa aqui, porque eu não gosto do meu nome metido em conversa fiada aí não, né? Pois é. Confusão da zorra aqui, que meteram o virgem aí, no meio de uma confusão, e virgem no meio do furacão. Virgem aqui no meio do furacão. E lasqueira. É verdade, foi uma conversa aqui que meteram o virgem. Uma conversa mesmo. Botaram um bafafá aqui. Só que você aqui vai tirar a sua espada da verdade, porque o as de espada é a espada da verdade. E falar assim, vamos ajustar essa conversa aqui, viu? Porque eu não gosto de duas conversas não. Bora aí. Eu só sei que vai ter gente tremendo na base aqui, né? Isso vai ficar tudo bem aí. Mas, ó, quem tem passado limpo, né? E quem tem passado também, que gosta de conversa, de história limpa aí também. Vai ficar tudo bem, né? Mas aqui eu tô vendo o virgem retado, viu? E vai tá motivado. Na verdade, também eu tô vendo aqui você motivado a levar essa história até o final. Puts, grilo. E você vai falar assim, ah, não me conhece não, né, baby? Você vai me conhecer. Não me conhece não, né, ó, peninha, você mostrando assim. Você não me conhece não, né? Porque aqui algumas pessoas já me conhecem, conhecem meu passado. Sabe como é que eu sou. Mas você que me meteu no meio dessa confusão. Tu não me conhece não, né? Não é bem. Eu vou lhe mostrar quem eu sou. E essa vai ser a sua escolha, virgem. Mostrar a esta pessoa quem você é. Né? Mostrar rapidamente. Você vai estar determinado aqui. E o que você quer saber? E vai ser numa viagem. Ou, ou, ou de verdade. Você vai envergonhar tanto essa pessoa, que essa pessoa vai se afastar de você ou das pessoas. Ela vai ficar muito envergonhada. E vai se mover pra longe. Não é você não que vai se mover, não. Você vai falar assim, não! Envergonhada aqui não sou eu não. A pessoa que vai ficar envergonhada, ela que se pique. Aqui. E você, olha aqui, ó. Você é uma pessoa respeitável. Olha, virgem aqui. É um papa, véi. Aqui, ó. Passado de virgem aqui, ó. Vixe, mostra aqui quem eu sou. Pois eu vou mostrar quem eu sou. E a pessoa aqui, ó. Vai sair, ó. Envergonhada. A pessoa vai sair envergonhada aqui, porque eu tô vendo. Realmente, vai pegar outro destino. Aqui eu tô vendo. Uma pessoa aqui pegando outro destino. Não sei se ela vai fazer uma viagem, vai pra outro bairro, outro país, outro planeta. Eu sei que ela vai se afastar aqui. Tá? E aqui eu vejo você de boa. Eu tô vendo aqui você, ó. Com familiares. Pode ser que esteja numa festa, num casamento, num festejo. Eu tô vendo aqui você de boa. Viu? Mas que essa pessoa vai se afastar, vai. Pode ser até que ela saia dessa festa, dessa casa. Não participe de alguma coisa. Tô vendo um bafafá. Uma virgem. E vai ter alguém chorando. Mas não é você. Porque olha a virgem aqui, ó. Olha a virgem aqui. Olha. Olha aqui. Virgem. Todo mundo sabe o que é virgem. Virgem é uma pessoa tradicional. Uma pessoa que tem palavra. Uma pessoa que... As pessoas confiam em virgem. E é por isso que virgem fala assim. Eu vou mostrar quem eu sou. Não me bate no meio dessa confusão toda, não. Então... Poxa, tá louca? Me poupe. Uma nova história se inicia aí. É, mas até então, virgem vai levar isso aqui a toda prova, ó. Vai estar determinada aqui a lavar esse prato aqui. Fica comigo aqui, virgem. Porque vai ser tiro, porrada e bomba aqui, viu? Tiro, porrada e bomba aqui. Vamos ver mais aqui as cenas dos próximos capítulos. Gratidão, gratidão, gratidão. Segura a onda, virgem. Paz e amor. Paz de já, bebê. Paz de já. Viu? Paz de já. Mas, assim, como Martinoca é virgem, eu te entendo, baby. Eu te entendo. É porque quem conhece virgem não mexe, né? Mas tem uns engraçadinhos, uns engraçadinhos que resolvem brincar com virgem. E aí, vai ter que provar, né? Vai ter que provar da inteligência de virgem. Do caráter também, né? Pois é. Então, vamos lá, baby. Um rei de espada. Olha a energia. Tem que estar nessa energia, barulho. Sei não, hein? Uma rainha de copo. Mas aqui nós estamos falando de um casal. Nós estamos falando é de parceria aqui. Tem uma parceria aqui, virgem. E não é você esse rei de espada, não. A energia de virgem aqui é essa rainha de copas. Porque eu estou vendo virgem aqui apaixonada. Então, virgem entre dois amores. Ei, lasqueira. Agora foi que deu. Tem uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais velha. Hum. Hum, lalá. Hum, lalá. Mas também pode ser que seja uma pessoa só. E esta pessoa é calada, quieta. Seja uma pessoa que pode ser até mais jovem. Mas é uma pessoa madura. E esta pessoa aqui, ela está querendo entrar em contato com você. Mas talvez tenha essa enforagem. Mas está determinada. Parece que dentro dela, ela está determinada aqui a falar com você. A se revelar aqui, virgem. A revelar quem gosta de você. Mas toda hora que ela vai, ela se sabota. Eu não sei se ela é tímida. Não é que ela não tenha autoconfiança. É porque ela é muito mental. Pode ser aqui, sabe o quê? Tem a forte no mapa. Não que seja o signo solar. não que seja o signo solar. Não que seja o signo solar. Gêmeos, aquário, olibra. E aí, cara, na hora que faz aqui, mas já tá determinado, viu? Tá determinado aqui se declarar pra virgem. Tá determinado aqui a se declarar totalmente. Mas na hora H, na hora de dar o próximo passo aqui, ó, tá subindo a escadinha. Vai e volta. Caracoles, mas também pode ser dois amores, viu? Pode ser que virgem esteja entre duas pessoas aqui. E seja o próprio virginiano aqui que esteja em dúvida de que em qual direção que vá, esteja se auto-sabotando também. Então, encaixe aí na sua... Mas aqui, o virgem, você vai entrar numa nova fase na sua vida. A sua vida é um videogame, né? É, a minha também. Mas você vai entrar aqui, ó, na próxima fase, porque você passou, deixou uma pra trás. E aqui é fase de vida amorosa. Juro de pé junto que não é, mas que é. Porque se não for, vai ser, viu? Pode crer no que eu estou falando. Aqui, ó. Porque tu encerrou aqui o mundo, ó. Tu encerrou uma, vai começar uma melhor ainda. E pode ser que alguns aqui estejam se conectando com alguém aqui, ó, longe de você. Pela internet. Pode estar aí em outra cidade, país, planeta. Se for com algum etezinho, me conte no privado que eu quero saber. Adoro essas histórias. Viu, minha gente? Brincadeiras à parte, mas eu estou falando aqui sério. Então, vai começar uma fase aqui em que você vai estar, ou já está, conversando com alguém de um teretetê. Pode ser que ainda não tenha nada. Sua amizade é aquela situação estranha. Virgem adora uma situação estranha. Não é, virgem? Fala sério. Quem não gosta aqui de situação estranha? Você, virginiana, aqui, me conte. Tá cheio de interrogação aí, a sua relação aí com o Bairro Magia ou com a Gata Maravilha? Pois é. Tô vendo. Mas tá aqui em fase de construção. Sabe quando a gente entra naquele estado e tá assim? Tá? Em construção. Mas tá aqui em construção. Tenha paciência. Saiba ter paciência. A virgem não sabe ter paciência aqui. Puta vida, mas sabe ter paciência. Então, fazendo muitos planos. Né? Olha a mente do virginiano. Vou lhe mostrar. Bora. Essa é a mente do virginiano, né? Mas qualquer coisa. Amor, dinheiro, tudo. Essa é a nossa mente. Então, pronto. Então, saiba. Tá rolando. Tá aos pouquinhos, né, minha gente? Se ligue. Mas tá rolando, tá? E eu tenho certeza que a reciprocidade, porque essa carta da justiça aqui, é algo assim que me diz que tá tendo uma reciprocidade, né? Essa balança, o que tá acontecendo pro lado de lá, tá acontecendo pro lado de cá. Só que, no momento, tem uma parte que tá sentindo mais, ou tem uma parte que está mais ansioso, mais ansiosa. Mas, está tendo uma reciprocidade. Então, virgem, se acalme, mas você tá achando que o Boa Magia, o Gata Maravilha aí não tá conectado. Você tá conectado, sim. Apenas a sua forma de sentir, ou a forma dele ou dela sentir, não é igual. Lembra aqui que a gente viu lá, que pode ser que é um rei de espadas, né? Não é tão... Não é tão emocional, né? Percebe? Mas tá sentindo também, tá tendo conexão, tá? E, ó, véi, aqui, ó, 10 de copa. Isso vai ficar tão bem, isso vai terminar tão bem, que você nem imagina. Então... Pare de perturbação na mente, porque eu gosto dessa carta aqui, desse dois de espadas aqui nesse baralho, porque não tem venda nos olhos. Então, pare de perturbação mental aí, tá? De ficar aí em dúvidas, cheio de carameola na cabeça. Porque aqui nós temos 10 de copas, vai ficar tudo bem. Olha que cartinha linda, ó, que não dá pra ver aqui. Mas é muito fofo, tá? Então, eu acabei falando de amor aqui, o canal de amor, o Tarô do Amor, só pra virgem. Tem link aí abaixo, na descrição do vídeo, sabe? Você vai lá, se inscreve, vou deixar aqui um cardezinho, né? Pro canal, que você já se inscreve também, viu? Um beijo grande, se inscreva aqui, né? Muita sorte aí pra vocês. Até a próxima, tchau, tchau.